É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia E o resto balada, 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 você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia E o resto eu balada, 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 você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é o caminho sem volta Você sabe prender minha boca sem usar a gema, sem usar a gema, sem usar a gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil de querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia E o resto balada, 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 você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara De querer uma noite e mais nada Não combina com minha vida calma, você fica comigo um dia E o resto eu balada, 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 você gosta de ser enganada E na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara E na vida eu faltei nessa aula